Obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha. Uma saudação especial aqui aos alunos do Colégio São Luís, parabenizar também aos professores que trazem os alunos aqui, ocupando a Casa do Povo. Muito importante que vocês, jovens, estudantes, alunos e alunos, estejam nessa casa ocupando esses espaços aqui. Presidente, eu venho aqui à tribuna de hoje, eu ouvi a fala de alguns colegas no dia de hoje, eu não poderia deixar passar a fala do representante aqui do governo, falando dos êxitos aqui do prefeito Ricardo Nunes com a disponibilidade de recursos públicos para o recapiamento das vias de São Paulo. Lembrando que essas vias que estão sendo recapiadas hoje, elas já foram recapiadas em 2020, na campanha, na véspera da campanha política de 2020 e agora, novamente, gastando bilhões de reais, o prefeito Ricardo Nunes, bilhões de reais no recapiamento dessas, das avenidas principais, porque os miolos de bairro, os bairros mesmo estão, assim, totalmente abandonados. Então, não é verdade o que falou aqui o líder, o representante do governo aqui, o vereador representando o governo, falando que a população aplaude o prefeito Ricardo Nunes, porque enquanto ele coloca esse dinheiro para fazer recapiamento nas ruas da cidade de São Paulo, ele está tirando esse recurso. Nós temos muitas reclamações imensas, inúmeras. Não sou eu que estou falando. Fala, Mídia. Várias reportagens já passaram aqui em todos os canais de comunicação a respeito da fila enorme, a inoperância da prefeitura na questão de saúde. As pessoas, os munícipes estão abandonados. A fila de exames é absurda. Não conseguem fazer exames na prefeitura como um todo. No Hospital do Servidor Público também está essa demanda lá. O prefeito Ricardo Nunes, destinando recursos para outros lugares, ele prefere tratar do recapiamento do que tratar da vida e da saúde da população paulistana, dos munícipes e das munícipes daqui do município de São Paulo. Então, as pessoas estão procurando as UBS, procurando os hospitais. Não tem a possibilidade de fazer os seus exames. Não conseguem medicamentos. A fila do medicamento está absurda. Essa é a realidade da cidade de São Paulo. Então, o prefeito está fazendo uma campanha, algo estrondoso na área, para dar visibilidade para o ano que vem. Está uma administração eleitoreira, só pensando na eleição, em contrapartida, as pessoas estão morrendo na cidade de São Paulo. A gente tem o centro da cidade abandonado, com as pessoas em situação de rua aumentando a cada dia. Essa é a realidade. E agora, também, nós temos na questão da saúde. As pessoas não conseguindo fazer os seus exames, não conseguindo ter acesso a medicamentos e medicamentos básicos. Não estou falando de medicamento de alto custo, não. São medicamentos básicos que as pessoas não estão tendo condições de cuidar das suas vidas. Essa é a realidade. O prefeito Ricardo Nunes está indo, foi na CBN, foi no programa do Bial, inclusive com o prefeito Eduardo Paes. E numa conversa lá, o prefeito, eu achei tão interessante o prefeito Eduardo Paes, falou o prefeito, compararam o caixa da prefeitura do Rio de Janeiro com o caixa da prefeitura de São Paulo. E o prefeito Eduardo Paes disse, nossa, prefeito, o senhor está com muito dinheiro em caixa, realmente está, está com 36 bilhões de reais no caixa da prefeitura de São Paulo, rendendo juros, vereador Sansão Pereira, rendendo juros, 1,7 bilhões de reais de juros no primeiro quadrimestre desse ano, vai chegar no final de 2023 com 6 bilhões de reais de juros do dinheiro aplicado, 6 bilhões de reais do dinheiro aplicado, em contrapartida, as pessoas estão na fila das UBSs, na fila dos hospitais. Eu gostaria, mas regimentalmente, vereador, não é possível, então, mas fala depois, vereador. Então, é um contrassenso, é um contrassenso, a prefeitura parece um banco, um banco voltado para a aplicação desse recurso no ano que vem, um ano eleitoral. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. É isso que dá, transparece aí a administração do prefeito Ricardo Nunes, ao invés de colocar esse dinheiro à disposição das pessoas, à disposição da política pública, da assistência social, da educação, da cultura, o grande desmonte que há na área da cultura na cidade de São Paulo, com terceirização das casas de cultura. Então, esse dinheiro, que é dinheiro dos munícipes, do cidadão paulistano, fruto da arrecadação de tributos, ele deve necessariamente ser aplicado em educação, saúde, assistência social, segurança, transporte. Concluído no novembro. Essa é a realidade. Não só colocar tudo aí em vias recapiadas que já foram friso, já foram recapiadas em 2020, na campanha de 2020, foi usado como mote da campanha, recapiamento da cidade de São Paulo e o prefeito está repetindo a mesma tática agora. Então, prefeito Ricardo Nunes, dinheiro público para a saúde e educação, as pessoas estão morrendo nos hospitais. Obrigado, seu presidente.